Espeta, doutor, cadê o meu amor Pra mim dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher Que os meus desejos de cor sabia Eu tenho que trabalhar Tá difícil se concentrar Que de tarde é pior Se for do sol, ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando E eu sozinho nessa casa Ah, se esses paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Assim esse espelho mostrasse Eu tenho que trabalhar Tá difícil se concentrar Que de tarde é pior Se for do sol, ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu sozinho nessa casa Ah, se esses paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Assim esse espelho mostrasse Ah, se esses paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Assim esse espelho mostrasse E você aqui Pra eu conseguir dormir Tchau 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 O que é isso?